Mais que uma canção Quero te entregar O meu coração no Teu altar Me aceita como sou Morro ao primeiro amor Quero a chance de poder voltar E mudar meu jeito de andar E deixar minhas vontades Pra Te obedecer Eu volto pra Deus Eu escolho Deus Eu deixo de ser quem sou Pra viver o primeiro amor Eu volto pra Deus Eu escolho Deus E deixo de ser Tudo que sou Pra viver pra Deus Mais que uma canção Quero Te entregar O meu coração no Teu altar Me aceita como sou Torno ao primeiro amor Quero a chance de poder voltar E mudar meu jeito de andar E deixar E deixar Minhas vontades Minhas vontades Pra Te obedecer Eu volto pra Deus Eu deixo de ser Tudo que uma canção Tudo que uma canção Tudo que sou Tudo que sou Pra viver pra Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus E deixo de ser E deixo de ser Tudo que sou Pra viver pra Deus Deixo minhas vontades Pra Te obedecer Cumprir o teu querer Cumprir o teu querer Faz pra viver de novo O primeiro amor Te dou o teu louvor Deixo minhas vontades Pra Te obedecer Cumprir o teu querer Faz pra viver de novo O primeiro amor Te dou o teu amor Te dou meu louvor Te dou meu louvor Te dou meu louvor Te dou meu louvor Eu volto pra Deus Eu escolho Deus E deixo de ser Quem sou Pra viver o primeiro amor Eu volto pra Deus Eu escolho Deus Pra Deus Me deixo de ser Tudo que sou Pra viver pra Deus Pra Deus Pra viver pra Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Pai Deus Eu escolho Deus Janos Eu escolho Deus Amado Deus Amado Deus Amém.